Se não sou eu quem vai ser Aconteça o que acontecer, eu não desisto de você, jamais Tanto faz se o mundo desabar, se foi bom o dia vai voltar, voltar pra mim Eu tenho dicionário de defeitos, desculpe amor, esse é meu jeito, esse é o jeito meu Sem pensar, me deixou aqui, pra pensar o que te faz feliz, te faz sorrir Se não sou eu quem vai ser Se não sou eu quem vai ser E se você quiser, espero por você E se você ligar, eu vou pra temer A meia noite ou quatro horas da manhã Eu vou te encontrar Na hora em que você chama 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 Eu tenho dicionário de defeitos, desculpe amor, esse é meu jeito, esse é o jeito meu Sem pensar, me deixou aqui, pra pensar o que te faz feliz, te faz sorrir Se não sou eu quem vai ser Se não sou eu quem vai ser Se não sou eu quem vai ser E se você quiser, espero por você E se você ligar, eu vou pra temer Na meia noite ou quatro horas da manhã Eu vou te encontrar Na hora em que você me chama Eu vou Na hora em que você me chama Eu vou Na hora em que você me chama Na hora em que você me chama Na hora em que você me chama Eu vou Na hora em que você me chama A hora em que você me chama